E aí, campeão, sim sim tu, achas que sabes tudo sobre a UEFA Champions League? Então mete as compras fora de jogo e testa aqui os teus conhecimentos. Leia este código com o teu smartphone e põe-te à prova com o quiz quem quer ganhar a cada minuto de cada jogo. Vamos a isto!